Imagino E me lembro Do calor dos braços Teus Imagino minha boca Procurando Feito louca por você Na hora do prazer E tudo isso Já ficou guardado Pra sempre Dentro dos meus Pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco Amor E quando a saudade Insiste Insiste Enxerga Perto de mim Imagino Que Você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Espantando a solidão E tudo isso Já ficou guardado Pra sempre Dentro dos meus Pensamentos Eu vivo Eu vivo Das lembranças Que você deixou Daquele louco Amor E quando a saudade Insiste Insiste Enxerga Siga Perto de mim Siga Perto de mim Seja perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo, meu sonho, meu coração Te amando, espantando a solidão Te amando, espantando a solidão